Bom dia a todos. Na bendita paz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso texto base encontra-se em Provérbios, capítulo 20, versículo 3. O meu tema é esse, evitando contendas. A palavra contenda quer dizer conflito, confronto, duas partes em oposição. Está escrito em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 19, que Deus abomina os que semeiam contenda entre os irmãos. Eu quero vos mostrar cinco causas da contenda. A primeira causa, intrometer-se em negócios alheios. Provérbios, capítulo 26, versículo 17, diz O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Se você tomar um cão pelas orelhas, um cão bravil, você será mordido. Você se mete em questão alheia, vai sobrar para você. Segunda causa da contenda, o mau gênio. Tem gente que tem um gênio forte. Irmão Brana dá a receita, ele diz, amenize o teu mau gênio com oração. O problema é que tem gente que quase não olha. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, diz O longânimo é grande em entendimento, mas o diânimo precipitado exaltará a loucura. Longânimo é aquele que suporta, é aquele que espera, é aquele que age racionalmente. Agora, o diânimo precipitado é aquela pessoa foita, explosiva, temperamental, que não tem controle da língua. Ela está fazendo dela uma metralhadora, disparando palavras, ofendendo as pessoas. Terceira causa da contenda, a inveja. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? A pessoa com sentimento de inveja, ela se sente incomodada com o sucesso da outra. Ela se sente incomodada porque a outra tem mais talento do que ela. Porque a outra tem mais prestígio do que ela. Porque a outra possui mais do que ela. Então, ela se sente incomodada e passa até a perseguir aquela pessoa bem-sucedida. Isso aí é uma coisa lamentável, profundamente lamentável. A quarta causa para a contenda é a subverba. Provérbios capítulo 13, versículo 10. A quinta causa para a contenda é o mal-dizente. Coisa lamentável, detestável é o mal-dizente. Em Provérbios capítulo 26, versículo 20, diz Sem lenha o fogo se apagará e num avento mal-dizente cessará a contenda. O mal-dizente tem prazer de pôr lenha no fogo. O mal-dizente, ele tem prazer de ver o fogo aceso ou então ver o fogo mais aceso ainda, ver o fogo maior. É o contrário do pacificador. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que apazicua. É aquele que acalma. É aquele que procura serenar os ânimos. Agora o mal-dizente, ele joga lenha na fogueira. Para mantê-la acesa ou para ela ficar maior do que está. Vamos citar aqui algumas consequências da contenda. Primeira consequência, o rompimento dos laços íntimos. Em Provérbios capítulo 18, versículo 19, diz O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrulhos de um palácio. Que coisa terrível, que consequência. Uma amizade ser estragada, laços íntimos serem afetados por causa disso. A segunda consequência, a vergonha, está escrito em Provérbios capítulo 25, versículo 8. Aqui fala sobre o litígio, para depois, ao fim, não saberes o que hão de fazer, pondo-te confundir o teu próximo. Terceira consequência, a infidelidade. Provérbios capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. A cura da contenda, a eliminação dos perturbadores, é a primeira coisa para curar a contenda. A eliminação dos perturbadores. Provérbios capítulo 22, versículo 10. Lança fora o escarnecedor e se vai a contenda. E cessará a questão e a vergonha. Lança fora. Fala, eu não aceito. Aqui dentro da minha casa eu não aceito. Interessante, às vezes nós pôs uma placa na nossa casa, na parede, nessa casa não se fuma. Eu nunca vi ninguém pôr uma placa nessa casa, ninguém se fala dos outros. Provérbios 22, 10. Lança fora o escarnecedor. A segunda coisa para a cura, o controle de si mesmo. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. É, melhor é o longânimo do que o valentão. Melhor é aquele que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aquele que tem governo do seu espírito, que domina a si próprio. Sim. Mais um item. Deus continue vos abençoando. Senhor, no silêncio desse dia, venho pedir-te. Tua sabedoria Quero olhar o mundo com os teus olhos Ser paciente Compreensivo e prudente Como tu vês Serra os meus ouvidos a calúnia Guarda a minha língua Guarda a minha língua De toda maldade Enche o meu espírito de pensão Que eu seja bondoso Que eu seja alegre, Senhor Reveste-me, Senhor, com a Tua paz Reveste-me, Senhor, com Teu amor Que no decurso deste dia Eu Te revele, Senhor Reveste-me, Senhor, com a Tua paz Reveste-me, Senhor, com a Tua paz